Vamos lá então Lipe, vamos jogar umas partidas de Rino Kakiera. É isso ai, jogão. Eu fiquei no play 2, da lado. Beleza, então eu estou no play 1. Vou começar com... Kaqueiro. Ó tu botou rando. Tu botou rando. Seu botão está errado. Tu quer arrumar os botão? Não, pode deixar assim mesmo, acho que é do jeito que eu jogo. Vamos começar de rave mesmo, só do protagonista. Vamos só fazer uma coisa aqui. Vamos ver uma coisinha aqui só um pouquinho. Vou baixar o volume do jogo, acho que não vai ficar muito ruim né. O volume da música é meio alto né. Eu não estou escutando a música não. Não está escutando a música do jogo? Não, não. Então deve ser aqui. Assim, você tem que... Vai virar o soda de novo. O soda. Aí vai ali em música. Isso. Tem que ativar ele aí ó. Tá vendo? Isso ai de baixo. Não, em cima. Em cima. Em cima. Isso ai, aperta ai. Bota alto-falante. Vamos ver. Agora sim. Agora eu estou escutando o jogo. Deixa eu ver. Vamos botar o... É a BMG né. BMG no 3. Vamos botar o audio deles no 5. Tá bom. Vamos tirar o tempo ou com o tempo? Acho que com o tempo né. É com o tempo mesmo. O tempo torna mais emocionante. Mais estratégico né. As vezes. Ficou meio baixo demais agora né. Parece tá meio baixo demais né. Acho que... Acho que vou ter que trocar só os pontos. Os botões. Os botões vão ter que sair lá pelo aquele outro menu né. É. Lá no edit. Vamos aqui então. Configuração. Isso. Tu sabe arrumar aqui? Sim. É... Aqui tá certo. É não. Isso ai. Qual é que é o botão? Esse aqui tu vai trocar? É. Bota ai. Apertei o próximo. Acho que não foi não. Não tá... Parece que não tá tro... Não tá mudando né. É. Eu tava no play 2. Ah tu tava no player 1 né. Por isso que não vai dar. Esse aqui é o meu. Tá vamo lá. Vai lá. Mudei o 1. Aí mudou 2. Vai de novo. Vai aqui. Aí. Aí. Fechou. É isso ai? Eu acho que é isso mesmo. Vamo lá. Toma é que eu não tenha mudado o meu né. Que eu mexi ali sem querer. Não. Acho que não mudou não. Bora lá. Opa. Calma ai. Depois de todos os preparativos. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Olha aí. Que coisa. Que coisa que é isso. Opa. Você não consegue derrota. E aí Eu vou te dar um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Errou o tempo ali. Boa. Boa, boa, boa. Vou pegar essa daqui, para nós darmos uma brincada. E aí, Lipe, já vamos... Já vamos deixar o pessoal ciente do torneiozinho que nós vamos realizar aí. Ah, é, com certeza. Vai rolar um torneio aí, rapaziada. Nós vamos subir esse vídeo aqui, pessoal. E o link vai estar na descrição aí. Todo mundo participar. Vai ter uma premiação. Boa, esqueci o botão. Ah, tá. Aqui. Credo. Bonito. E aí, então... Tchau. 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 E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.